Que legal você telespectador, nós estamos aqui gravando direto para Fortaleza, ao vivinho, para a sétima festa nordestina que vai ser no mês de outubro, é aqui na minha querida cidade, vizinha da cidade de Osasco, com o jornal Movimento Cultural Nordestino. Para nós é muito importante falar desse pessoal, e aqui tem nordestino, mostra que coisa bonita, então eu queria que vocês vissem esse programa, e agora nós vamos chegando mostrando essa maravilha, tudo bem pessoal? Eu vou chegando lá, pode ficar ligado. Opa! O que tem coisa de comer? É isso aí, você que está com fome, eu não posso comer açúcar, porque eu tenho a Beth comigo, mas eu deixei ela de lado, né? Mas aqui tem as coisas gostosas, que a gente vai mostrar, ó, coisa linda, né? Então, põe aqui essa bengala, né? Coisa maravilhosa. A dona da barraca, deu autorização para me vender tudo, tudo bom moça? Como é que vai a senhora? Prazer, TV Agendão de Fortaleza, como é que vai a senhora? Que joia! Posso vender suas coisas? Posso. A senhora recebe dinheiro? Dinheiro verde? Dinheiro vivo. Ah, dinheiro vivo, que ela quer, né? Então a gente vai perguntar para a senhora, o que é isso aqui, tão bonitinho? É a marula. Ah, marula, olha que joia! Hã? Que legal! O nome da senhora é? Natália. Natália. Ana Paula, né? Tudo bem. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bem. Legal, a festa tá ficando bonita hoje. Tá bonito, tem bastante gente. Tá bom. E a senhora mora aqui em Cotia? Moro aqui, né? É, Pira Fora. Pira Fora? Isso, moro. Então a gente tá fazendo a cobertura da festa de Calcaia Cotia, né? E agora fala pra nós, uma bichinha dessa aqui custa quanto? Dez reais. Dez reais, né? Mas a gente toma uma dessa aqui e fica bêbada ou não, né? Não fica, né? É. E isso aqui é... E essa outra bebida aqui, tudo licores, né? Essas aqui a partir de quantas? E essas aqui? Vinte e garra. Vinte, né? Aqui estão mel também, né? Mel. Mel. Tem rapadura aqui não, né? Hã? Opa! É rapadura do Ceará? Isso. Olha. É mineira. Mineira, hein? Mineira, hein? Mineirinha. Nós trouxemos a rapadura do Ceará também pra vocês, hein? Que legal, que legal. Mas muita coisa boa. Mas eu vou comprar um negócio... Agora vi vantagem. Vi vantagem, né? Dona Ana Paula, né? Que bacana, né? Mas muito joia. Eu vou ficar lá do outro lado da barraca. Que eu vou chamar o pessoal pra comprar com nós. Ajudar a senhora, né? Não, não. Olá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha como está bonito. Produção, mostra, ó. Vocês aí do lado esquerdo, ó. Ó, ó, ó. Ó, o minerado, ó. Tem uma rapadura. Olha só, ó, o minerado. Tem uma rapadura. Nós estamos gravando ao vivo pra Belo Horizonte, hein, pessoal? Ah! E esse pessoal bonito? Tudo joia? Vamos chegar um pouquinho pra cá, meu irmão. Aqui. Você não gosta de rapadura? De mel? De uma... Essa batida gostosa? Ah, que pena, né? E você, tudo bom? Tudo joia? Vem cá, meu filhão. Fica pertinho aqui. É isso aí, ó. Tô chegando. Opa. Tô chegando, tô chegando. Vamos lá, pessoal. Fica aqui um pouquinho perto de nós. Depois a gente dá um prêmio pra vocês. A gente dá de presente um óculos. Tudo bem? Mas não tem problema. Então vamos falar com a Ana Paula. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bem. Como é que vai, senhora? Muito bem. Ah, você está sempre aqui nas festas de... Sempre, todas as festas. Na maioria das festas da Romaria de Calcaia, a gente tá aqui. E hoje a... Hoje... Que cidade hoje que tem Romaria aqui? É Calcaia do Alto, se eu não me engano. Cotia. Cotia. Tem pessoal de Tupeva também. É pouquinho, mas não tem muito. Então, vocês telespectadores de Fortaleza, que nós estamos gravando pro Ceará também. E pra... Também, agora pra cidade de Osasco. Eu vou convidar a senhora, no mês de outubro, vai ter a sétima semana nordestina de Osasco. Vai ter estando os nove, estado do nordeste, né? Então, aqui são coisas que a gente tá sempre convidando. Nós viemos pra cá fazer a cobertura da festa. Convidar os expositores, os barraqueiros, né? Convidando a senhora, que vai ser lá na Secretaria de Cultura de Osasco, né? Eu vou depois dar um cartãozinho pra senhora, né? E convidar a senhora também a estar com a gente, né? Vai ser quatro dias, né? Então, a sua barraca tá muito bonita, né? E tem uma variedade de coisas aqui, não é verdade? Tem uma variedade. Aqui são doces de quê? São doces de goiaba, pêssego, tem compota de figo, todas essas... Doces de leite. Aí tem com amendoim, com maracujada, aí tem todos os sabores. Que legal, né? Bocada. Bocada, né? Então, muito joia, né? Então, a senhora tá sempre aqui nos finais de semana, né? Sempre, todo sábado e domingo. Que legal. Mora aqui também em Pirapu. Mora aqui, desde que eu nasci. O prefeito aqui, como é que é o nome dele? É o Gregório. Gregório. Prefeito, ó, TV Agendão, nós temos um arquivo muito bonito da sua cidade. E agora vai ficar muito bonito. Nós estamos documentando a festa de hoje da Romaria de Calcaia, Cotia, aqui nessa sua cidade. Minha querida irmã, eu vou falar a irmã, né? Muito obrigado, né? E vamos torcer que o pessoal, daqui a pouco, tem mais gente, né? Pra vir fazer, comprar as suas coisas. Tudo bem? Obrigado. Dá um abraço para as suas filhas, para os seus parentes. Não, mas tá todo mundo aqui. É? Todo mundo aqui. Um abraço pra eles, né? Um abraço pra todo mundo, então, da minha família. Que legal. É isso aí. Cotia, na TV, com você. Tá todo mundo aqui.